Jogando fora de casa, o Guarani buscava eliminar qualquer chance de rebaixamento para a Série A2. Logo com 10 minutos de jogo, o Guarani saiu na frente. Richard Hilsen subiu o cruzamento rasteiro e chutou no canto de Léo Vieira para abrir o placar no Valtem Ribeiro. Cinco minutos mais tarde, a equipe da Inter de Limeira mostrou reação. Mas o que o Léo não esperava era que João Paulo fosse impedido na cobrança de falta de Bill. No fim da primeira etapa, a Inter ainda teve outra oportunidade de empatar com o Eliandro, que chutou para fora. No lance seguinte, Bruninho aproveitou o vacilo da zaga adversária e aumentou a vantagem do Guarani. Na volta para a segunda etapa, a Inter foi quem chegou com perigo pela primeira vez. Fernando Canezinho acertou o Bela Cabeçada e viu o Tony fazer um milagre para manter o zero no placar da Inter. Mas apesar do susto, quem estava mesmo inspirado era o Guarani, que marcou três vezes no segundo tempo. Isaac e Bruno José fizeram boa jogada pelo lado direito e o camisa 17 foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Neilton bateu colocado, sem chances para o goleiro adversário. Seis minutos mais tarde, o Bugri chegou ao quarto gol em Sorocaba. Jamerson arrancou pela esquerda, tabelou com Neilton e matou um golaço, o quarto do Bugri na partida. Já nos acréscimos, Ivan Alvarinho fez belo lançamento para Bruno José, que deu números finais da partida, coroando uma atuação de gala no Walter Ribeiro. A gente sabe como é que funciona isso e nesses momentos é importante você ter a tranquilidade dentro do furacão, que é o momento, que seria o momento. Mas se a gente entendesse que com os pés no chão, com a qualidade que a equipe tem, a tranquilidade de trabalhar durante a semana que houve, a resposta deles foi bem positiva. A gente não teve dúvida que iria fazer um grande jogo. Então, assim, eu acho que esses são os momentos no futebol que você tem que manter a tranquilidade e não deixar fatores externos entrarem no grupo de trabalho, que é a única coisa que a gente tem um controle. A gente sabia da importância do jogo, mas tudo correu da forma que a gente esperava. Agora, pela última rodada do Campeonato Paulista e sem chances de classificação para o mata-mata, o Guarani recebe o Palmeiras no Brinco de Ouro no próximo domingo, às 4 horas da tarde. Aqui pela beirada do campo, Bruno José. Jogou muito, hein? Jogou muito. Um dos destaques da partida e o outro, também um dos destaques do jogo, Richard Rios. Olha lá, tem uma pancada de perna direita. A chamada bola indefensável, né? Ô, Gleguero, você que jogou 20 anos. Quando pega na veia assim, não dá, né? Tem muita gente na frente também, né? Olha aí, ó. Corta a luz do jogo, olha lá. É difícil. Bola no chão. Complicado. Agora, a jogada que foi bonita, né, Batista? A jogada do primeiro gol, muito bonita. E a triangulação ali pelo lado direito. Bruno José eleito por nós o craque do jogo, né? Nessa partida. Merecida a vitória do Guarani. Mas fez por onde, tá? Ah, mas o jogo foi fácil para o Guarani. Não. O Guarani deixou o jogo fácil. Por tudo que apresentou. Agora, se você me permite, Batista. Eu acho que estava tendo alguma coisa, algum problema de vestiário com o professor Moser. Está com todo o respeito. E a gente sabe como é que funciona isso. Eu, como você estava ali quase 20 anos dentro disso aí, eu sei como é que funciona. Eu percebi, por exemplo, um Guarani mais leve. Olha que jogada aí do Bruninho, ó. É o Bruninho que só fez o gol e mais nada, tá, Batista? Só fez o gol e mais nada. Então, Batista, eu acho que tinha algum problema. Porque o Guarani, eu percebi. Você estava na transmissão, eu, o Tigrão estava junto. Eu percebi um Guarani mais leve. Mais tranquilo. Bem posicionado. Bem organizado. E um detalhe que eu estava dizendo até antes da partida, que foi um ponto primordial para esse jogo também, os caras com um emocional diferente, né? Mais leve. A gente percebendo a fisionomia dos jogadores do Guarani. E está aí, ó. Fizeram um partidaço. Deixa eu fazer uma observação aqui. Primeiro gol, deixadinho inteligente do Jenison. Segundo gol, esse gol do Bruninho, resvalada de cabeça do Jenison. Duas boas jogadas do centroavante do Guarani. Aí o pênalti, acho que não há dúvida, né? Nenhuma. Pênalti aí, nenhuma, né? Nenhuma, claro. A Inter nem reclamou também, né? Ah, mas tá, foi claro, né, Batista? O pênalti foi absolutamente claro. Olha o Bruno José participando, ó. Jogou muito o Bruno José. Pênalti claro, ó lá. Leandro Silva, o zagueiro que comete o pênalti. Nem ele mesmo, Leandro Silva, reclamou, né? E o Neilton. Olha, o Neilton é um caso a ser explicado. Nem no banco de reservas com o Mozart, ele esteve lá em Araraquara. Um jogador com a qualidade do Neilton. Não ficar nem no banco. Não deu pra entender. Aí entrou na partida com o Moisés Moura, ganhou a oportunidade no segundo tempo. E ele faz a jogada do gol do Jamerson. Faz a jogada. Aí, ó. Ele faz a jogada com o Jamerson. Isso, exatamente. No gol do Jamerson. Olha lá, ó. Bela jogada, ó. Olha lá. Dá o toquinho e o Jamerson faz um golaço. Então, um jogador com essa qualidade não tem cabimento, não tem nenhum sentido colocar o cara à margem do processo. O Neilton tinha entrado no jogo lá em Ribeirão Preto. Até marcou um gol naquela oportunidade. O outro foi do Anderson. O Guarani perdeu 3 a 2. E no jogo contra o Red Bull Bragantino, o Mozart colocou ele pra ficar o tempo inteiro marcando o lateral. Claro que o cara ia mal, ué. Não é a dele. Ah, mas tem que recompor. Recompor é uma coisa. Agora o cara passar o jogo inteiro marcando o lateral, no mínimo é burrice do treinador. E tá muito cedo ainda, né? Não dá pra tirar nenhuma conclusão, mas eu gostei do procedimento do Moisés Moura. Ele acertou na escalação de início, mexeu muito bem. Depois, quando houve necessidade, modificações pontuais e precisas. Coisa que não acontecia com o treinador anterior. Então tem muita coisa pra acontecer. Ele vai comandar o time contra a equipe do Palmeiras. É um grande desafio. Tem a taça independência, antigo torneio do interior. E no dia 12 vai acontecer a eleição. Pastana disse que só depois do dia 12 é que vai ter aí uma definição com relação ao treinador. Mas o Moisés Moura, a primeira impressão, pelo menos a minha, agradou demais. Gostei muito do trabalho dele. Além desse aspecto colocado aqui pelo Gleger. Time mais leve, né? Mais solto. Parece que tirou uma carga, um peso. Ah, mas a Internacional, o time muito fraco. A Internacional tinha 10 pontos. Chegou no jogo com os mesmos 10 pontos que tinha o Guarani. Então, eu quero dar relevo ao trabalho feito pela equipe do Guarani. E não a fragilidade da Inter. Porque o Guarani é que transformou o jogo num jogo fácil. Com qualidade técnica, foi o melhor jogo de 2023 que o Guarani conseguiu executar. Nessa partida lá em Sorocaba. Um detalhe aqui com relação ao Giovani Augusto. Nota triste. Saiu machucado. Tordazelo inchado. E acredito que não joga mais. Que o contrato dele vence no final do Campeonato Paulista. Ele tem propostas. Acho difícil o Guarani conseguir renovar o contrato com o Giovani Augusto. Ele tem propostas da Série A. Para disputar a competição da Série A. Então, machucado, tem o Palmeiras, tem o troféu do interior. Tem a impressão de que, da maneira que estava o tornozelo dele, depois da pancada. Aliás, o Canezinho deu de maneira violenta. E olha, podia ter quebrado o pé do Giovani Augusto. É, tomara que ele fique. Porque eu entendo que ele é um jogador muito importante para o Guarani. Agora, ninguém pode fazer loucura. O Guarani tem um orçamento, vem aí um novo trabalho. Se com a diretoria atual ou outra diretoria, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. A gente sabe que não é fácil. Precisa ter elenco. E perder um jogador como o Giovani Augusto não é uma notícia boa. De qualquer maneira, nós temos que aguardar. Mas o Guarani tem que seguir a vida dele. Se não der com o Giovani Augusto, o Guarani vai ao mercado contratar um outro jogador. O que vai fazer? Não pode ficar refém da situação. Mas a parte técnica dele, na minha concepção, seria muito importante que ele permanecesse. Sobre o comportamento do Guarani, Batista, eu acho que um jogo apenas é muito pouco. Concordo com o amigo. Eu acho que neste jogo contra a Inter, o Guarani foi muito diferente do que a gente assistiu nas outras partidas. Merece relevo. Mas o trabalho do Moisés Moura ainda precisa ser um pouco melhor avaliado. Agora, sem dúvida, com poucas situações e atitudes, você percebe que a sensibilidade esportiva dele é diferente. Se vai ter sucesso, se é um grande treinador, a gente não sabe ainda. Mas deu um indicativo muito interessante. Porque em poucas coisas, eu entendo o futebol de uma maneira muito simples. Você não pode fazer valer o seu conceito. Você primeiro tem que encaixar um conceito diante do elenco que você tem. Você precisa ter variações. Você não pode querer que só o seu jeito de enxergar futebol seja praticado. Não, nitidamente o que ele fez em uma semana. Chamou esse, Gleger chamou aquele e falou assim, ó, seguinte. Como você se sente melhor, ele encaixou com bastante inteligência. Eu acho que outra perspicácia e capacidade dele foi não ter mudado tanto assim. Ele foi mais ou menos na esteira fazendo um ajuste ou não. Mas a grande diferença, Gleger, Batista e telespectadores, foi no momento que ele teve que fazer escolha nas peças de reposição. Aí eu acho que foi o grande trabalho dele e ele está de parabéns. O Guarani está de parabéns. Houve mobilização, o time correu pra caramba e agora pensa de uma maneira diferente, graças a Deus, em termos de campeonato paulista. E você vê que ele fala na coletiva, inclusive, sobre o aspecto emocional, né? Que ele conseguiu recuperar. Isso não é fácil, viu, Batista? Chegar num vestiário, onde o time está muito mal. O jogador também tem que querer ir e permitir. Exatamente. Não é isso, Gleger? Exatamente. Lutando pelo rebaixamento. Um jogo que é um confronto direto. As duas equipes com o mesmo número de pontos. E aí o treinador. Ele ainda jovem, pouca experiência. Conhece o elenco? Conhece ele, mas não trabalhava o dia a dia. Quem trabalhava o dia a dia lá era o, como é que chama o auxiliar? Era o Benhur. E tem que dar crédito também ao Benhur, né, Batista? Exatamente. Então, assim. Estava junto lá. Não é fácil. E o Guarani, como eu disse agora no comentário inicial, o Guarani estava diferente. Estava mais leve. Estava mais... Sabe por que que eu... Ah, como é que você sabe que o jogador está mais leve? Não tem medo de errar. Não tem medo de errar um passe. Não tem medo de fazer um corta-luz, que nem o Gêneson fez lá. Tem razão. Isso é um time mais leve. Isso é um time mais leve. É um time que não tem medo de errar. Se errar, vamos recuperar a bola. E era isso que eu vi o Guarani no sábado. Agora, sem deixar passar batido, eu me decepcionei com o time da Internacional. Eu esperava um jogo mais equilibrado. Eu estou falando de comportamento, tá, gente? Eu acho que o time muito cabisbaixo, com um emocional preocupante. Até acho que vai escapar tudo, mas tomar 5x0 na penúltima rodada, ainda tendo que fazer pontuação para escapar, sinal de alerta ligado aí, sem dúvida alguma.